A Meplan Saúde Empresarial, Guia Completo 2023, Planos, Valores, Rede Credenciada e Principais Vantagens. Compare Seguros. Compare, Contrate e Economize. A Meplan Empresarial oferece excelentes opções de convênios para as empresas. Se você pretende contratar um bom plano de saúde PME, confira esse guia completo sobre a operadora Meplan Saúde e seus planos. Com a ajuda da Compare, a adesão será feita de maneira fácil, rápida e transparente, e com até 30% de desconto na sua primeira mensalidade. Conheça os planos da Meplan Empresarial. AMP 160 e 260, Menor Custo e Ampla Cobertura Médica, os planos da Meplan AMP 160 e AMP 260 são comercializados sem coparticipação, com acomodação em enfermaria, quarto compartilhado, e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. A abrangência de atendimento de ambos os convênios é regional. A principal diferença entre eles é a quantidade de locais de atendimento da rede credenciada, sendo mais ampla no plano AMP 250. AMP 360, Maior Rede de Hospitais. O plano Ameplan AMP 360 possui um custo um pouco mais elevado em comparação aos outros dois convênios, entretanto oferece aos beneficiários a maior rede credenciada da operadora, além de duas opções de acomodação. Os beneficiários do AMP 360 têm à sua disposição duas opções de acomodação, a enfermaria, menor custo, ou apartamento, mais conforto e privacidade. Qual a tabela de preços a Meplan Empresarial? É possível adquirir um bom convênio médico por um valor que cabe no orçamento e que ainda oferece vantagens exclusivas. Um deles é a linha Meplan Empresarial. A tabela de preços varia conforme algumas características, como por exemplo, a própria acomodação, enfermaria ou apartamento, a quantidade de beneficiários, faixa etária, etc. Porém, por apenas R$ 62,90 por mês você já pode contratar o seu plano de saúde a Meplan Empresarial AMP 160. Para consultar os outros valores e realizar uma cotação personalizada, entre em contato com a Compare Seguros. Plano de saúde é coisa séria. Avalie o reclame aqui e avaliações do Google da sua corretora antes de contratar. Confira a rede credenciada da Meplan Empresarial. Um dos grandes motivos pelo qual a Meplan Empresarial é referência na venda de planos de saúde é justamente devido à sua vasta rede de hospitais, clínicas e laboratórios credenciados. Os planos da Meplan Empresarial são comercializados com abrangência exclusiva para algumas regiões como São Paulo, Caieiras, Diadema, Embu das Artes, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, etc. Os principais locais credenciados que a operadora disponibiliza para atendimento são Santa Casa Mauá, Complexo de Saúde Anhanguera, Hospital Centipatric, Hospital Neurocenter, Nutrelabs e muito mais. Deseja consultar toda a rede credenciada oferecida pela Meplan Empresarial? Entre em contato com o consultor online do nosso time agora mesmo. Principais benefícios da Meplan Carteirinha virtual Fácil acesso A carteirinha virtual foi desenvolvida justamente para que em casos de imprevistos o cliente não perca o seu procedimento marcado e ainda consiga acessar facilmente as principais informações sobre seu plano contratado. Para acessar a sua carteirinha virtual do convênio é muito simples. Basta instalar o aplicativo da Meplan Saúde no seu dispositivo, disponível para sistemas Android e iOS. Ou, você também pode acessar pelo portal do beneficiário, no site oficial da Meplan Saúde e logar com seu CPF e senha de usuário. Telemedicina Cuidado sem precisar sair de casa Todos os clientes da operadora conseguem realizar consultas simples e urgentes com médicos especialistas sem precisar sair de casa e enfrentar filas, através do serviço de telemedicina. Após se cadastrar e fazer login, o beneficiário escolhe a opção Telesaúde a Meplan. O atendimento é feito na hora, por ordem de acesso na plataforma, priorizando pacientes preferenciais. Ficou com alguma dúvida? Fale agora com o especialista da Compare. 11-38-63-79-00 e garanta seu desconto de até 30%. Desconto em farmácias, seus medicamentos mais baratos, uma parceria das farmácias, Drogaria São Paulo, Droga Raia e Drogazil com a operadora Meplan Saúde, oferece aos beneficiários do convênio médico vários descontos exclusivos. Apresente a sua carteirinha em uma das farmácias credenciadas e receba de 5% a 30% de desconto em medicamentos genéricos, tarjados e produtos de perfumaria e higiene pessoal. Apoio ao cliente Canal de atendimento 24 horas Caso o cliente precise tirar alguma dúvida, fazer alguma reclamação ou qualquer outra dificuldade, a Meplan empresarial propicia um canal exclusivo de apoio ao cliente. O canal conta com profissionais altamente qualificados disponíveis 24 horas. Exclusividade Compare Programa de fidelidade Compare Acumule 5% de desconto a cada pagamento. 11-38-63-79-00 Quais são as carências do convênio a Meplan empresarial? Assim como todas as outras operadoras de saúde, os planos da Meplan empresarial apresentam também um período de carência, que se trata basicamente de um determinado tempo de espera antes de iniciar o seu uso. Ou seja, cada procedimento oferecido pela assistência médica possui o seu período de carência, que pode até ser reduzido caso o cliente esteja dentro dos principais critérios da operadora. Atendimento em pronto-socorros, 24 horas, consultas e exames simples, 30 dias, exames especializados, 90 dias, cirurgias, 120 dias, internações, 180 dias, parto a termo, 300 dias, doenças e lesões preexistentes, 720 dias. O que são doenças e lesões preexistentes? O termo médio com doenças e lesões preexistentes ou a sigla DLP é utilizado quando o cliente, ao realizar a sua contratação, já possui algum diagnóstico, como por exemplo, histórico de diabetes, hipertensão, câncer, etc. Neste caso, o tempo de carências para o uso da cobertura do plano de saúde para o tratamento da enfermidade é estendido, sendo de 720 dias. Documentos obrigatórios para a contratação Para empresas, após ter selecionado a melhor categoria da linha empresarial da Mepla Empresarial, é necessário encaminhar algumas documentações para a operadora, confira quais são, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, ou certificado de microempreendedor, MEI, atual versão da declaração de autenticidade, cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS mais recente, quando a contratação for para algum funcionário. Para titulares, os titulares do seguro também devem encaminhar uma lista de documentos requerida pela operadora Mepla Saúde para ser realizada a adesão ao plano de saúde. Veja quais são, cópia de RG, cópia do CPF ou CNH, CNS e cartão nacional de saúde, comprovante de endereço recente. Caso precise esclarecer alguma dúvida referente à documentação requerida pela operadora, entre em contato agora mesmo com o consultor da Compare. Quero contratar o a Mepla Empresarial, como faço? Se você deseja contratar um dos planos empresarial da Mepla Saúde que mencionamos anteriormente, confira nesse tópico como realizar a sua adesão de maneira simples, ágil e com até 30% de desconto num mês. Antes de mais nada, analise suas prioridades e orçamento e entre em contato com um especialista do nosso time. Informe para ele sua situação e solicite uma super consultoria personalizada. Assim que você já obter a consultoria completa sobre a Mepla Empresarial e estiver certo, a, da opção que mais se adequa ao seu perfil, basta dar início à seleção dos documentos obrigatórios e os entregar corretamente. Feito isso. Dentro do prazo de até 10 dias úteis, nossos especialistas entrarão em contato novamente informando sobre o período de análise dos documentos, que uma vez aprovado resta apenas a assinatura final. Você conhece a Compare Planos de Saúde? A Compare é uma corretora referência no mercado de planos de saúde, odontológicos e até para pets. Independente do tipo de adesão que você precisa, nosso time te ajudará desde o primeiro contato nessa missão. Desde sua fundação em 2018, a Compare vem transformando um momento tão importante quanto o de contratar um plano de saúde à Mepla Empresarial em algo mais simples, prático e prazeroso. Não perca tempo e invista agora mesmo na sua saúde, além do bem-estar dos seus sócios e colaboradores contratando um plano da Mepla Empresarial conosco. Fale com o especialista da Compare. Três motivos para você contratar um plano da Mepla Empresarial. 1. Credibilidade. De muitas maneiras, uma empresa que propicia para seus funcionários um convênio de saúde de qualidade possui uma credibilidade muito maior, até mesmo pelo olhar da concorrência. Se você deseja destacar a sua empresa entre as demais, escolha um dos planos empresariais da Mepla Saúde e economize. 2. Mais disposição. Sem dúvidas, um funcionário que está com a saúde em dia apresenta uma disposição maior para trabalhar e executar com exatidão todas as duas funções. Para que a sua empresa renda melhores resultados, cuide da saúde daqueles que se dedicam diariamente para o crescimento do seu negócio. Contrate com corretores credenciados nas operadoras. A Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. 3. Segurança. De fato, acidentes dentro e fora do espaço de trabalho acontecem e podem ser agravados ou também sair bem mais caros caso as pessoas não tenham um plano de saúde. Devido a esse motivo, para oferecer mais segurança aos seus funcionários, escolha um convênio médico de confiança, qualidade e mensalidades acessíveis. Se você realmente não deseja perder essa oportunidade, entre em contato com o nosso time de especialistas. Dúvidas frequentes. Perdi minha carteirinha, como solicitar a segunda via? Você pode solicitar a sua segunda via física da carteirinha do convênio pelo app da Meplan disponível para dispositivos iOS e Android, ou pelo site, pela área do beneficiário. Caso você deseja ajudar o meio ambiente e tornar o nosso mundo mais sustentável, você poderá acessar a sua segunda via da carteirinha pelo celular, através do app da Meplan Saúde. Onde posso agendar minhas consultas na rede referenciada? O agendamento pode ser feito através do portal do beneficiário, no site da Meplan Saúde, ou pelo aplicativo da Meplan Saúde, disponível para download em dispositivos iOS e Android. Qual o tipo de contratação do convênio? A contratação poderá ser total ou parcial. A escolha de categoria dos planos é livre para os titulares, porém os dependentes deverão possuir obrigatoriamente o mesmo plano que o titular. Microempreendedores individuais, MEI, podem contratar o plano? Sim, os microempreendedores individuais podem contratar os planos da Meplan empresarial, entretanto, é obrigatório ter pelo menos 06 meses de abertura. Permaneceu com dúvidas referente ao plano de saúde ou à maneira de contratação do mesmo? Não se preocupe. Temos um time de especialistas à sua disposição para essa situação. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde, quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas, veja mais informações na descrição do vídeo.